Galera, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, acabou o jogo aqui em Sorocaba. São Bento 2x0 no nosso color. Galera, sinceramente, muito triste, muito abaixo da média o seu color jogou, mas nós, vamos, não esperávamos muito, até porque a molecada, tchau, e são as reservas, então a gente esperava uma vitória, claro, sair de Sorocaba com uma vitória. Mas, bom, já que não saímos, os titulares no próximo jogo estarão prontos para trazer os 3 pontos para a gente. Galera, a torcida, a torcida é demais, mano, a torcida compareceu aqui, ó. A torcida compareceu muito aqui. É que agora já foi um monte de gente embora, até porque está chovendo, então, ó, a gente aguentou debaixo de chuva, tá bom? Mas, é isso, galera. Foi um jogo que saímos com a derrota, queríamos ter saído com a vitória, claro, mas, próximo jogo, vamos comparecer, tá bom, torcida? Vamos comparecer no próximo jogo. Bom, é isso, galera. Beijão, tchau, tchau, e vai, São Paulo!